A Zilua, gente, a Zilua está com vontade de morar num lugar diferente. Ela está parecendo o Gustavo Lima, mandou fazer uma casa lá no meio do mato. Como é que mora lá naquele lugar cheio de mato? Como é que vai arrumar tanto de segurança, hein? Ai, tem que arrumar um monte de segurança pra ficar de volta com a casa lá, ué. Por isso que o Gustavo Lima tá vendendo a casa dela, que ele mandou fazer, né? Um castelo lá no meio do mato, né? Uma casa toda branca, parece um hospital na frente, ou então parece uma igreja na frente, assim. Aí mandou fazer, ela não tem vizinho nenhum, gente. Como é que vai viver no meio do mato daquele jeito, hein? Não, falando aqui na Zilua, a Zilua vai comprar uma casa aqui no Brasil, gente. Ela vai vir aqui no Brasil comprar uma casa, e essa casa agora vai ser pra ela quando ela vier passar temporada aqui em Goiânia, gente. Ela vai vir comprar. Ela disse que não quer apê, não, porque ela já tá enjoada já de apê. Ela vai fazer uma casa assim. Diz ela que não vai ser uma casa assim, toda luxuosa, não. Vai ser uma coisa mais simples, né? Porque ultimamente ela tá preferindo assim, ficar num lugar assim, mais parecido com roça, né? Mas aí, igual eu falei, né? Se ela fizer uma casa lá no meio do mato, igual o Gustavo Lima... Gustavo Lima tá vendendo aquela casa lá. Eu acho que não vendeu ainda não. Quem vai morar no meio do mato? Vai ficar abandonada lá, né? Vai ficar abandonada. Pô, vai lá roubar os cagadores de ouro. Vai lá roubar os tanques, os trens, né? Porque... Quando é que tava com a ideia, meu Deus? Fazer uma casa daquele tamanho, uma mansão no meio do mato. Na beirada do... Da estrada, meu Deus do céu. Como é que pode? Certo, lá vivia cheio de segurança, assim, pegado na mão do outro, cercando a casa, né? Mas quem dá conta todo dia pagar estando de segurança? Nossa, diz que lá o cagador lá é de... Cagador de ouro, né? O embaixador fez os vasos tudo de ouro lá, os cagadores, né? O que é que faz, hein? Já pensou, gente, que é pobre cagar num cagador de vasos de ouro? Nossa Senhora! A gente vai falar... Conta até pra turma do Flamengo, né, gente? Tchau, tchau!